Olá companheiras e companheiros, estamos aqui na base Imbetiba, importante base aqui do Norte Fluminense, base que é referência com certeza para outras bases do nosso país. Nesse período de visitas que fizemos aqui em algumas bases aqui no ENF, nós ouvimos os trabalhadores e trabalhadoras, fizemos uma visita na P47, onde observamos ali a condição de trabalho do petroleiro e da petroleira que está longe da sua família, longe de casa, em condições extremamente diferenciadas. Ouvimos ali as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras, ouvimos também aqui na base Imbetiba, passando em algumas salas, conversando com as pessoas e esse contato pessoal foi fundamental, não somente para coletar propostas, mas também para entender que esse espaço de retomada do trabalhador no Conselho de Administração foi muito importante para nós garantirmos algumas mudanças dentro do Conselho de Administração e mais do que isso, obtemos informações importantes para nós consolidarmos e fundamentarmos melhor a nossa luta nesse ano de 2015 e agora continuando ela nesse ano de 2016. A gente agradece o apoio aqui do pessoal do ENF e pede mais uma vez o voto e o apoio no primeiro turno de 23 a 31 de janeiro para eleger aqui o companheiro que vos fala, David Bacelar, mais o companheiro Arthur Ragusa, lá de São Paulo, da refinaria de Paulínia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.